Tem uma data para uma reavaliação para as 85 cidades que não entraram nessa etapa? Foi feita essa reavaliação essa semana e ontem foi realizado o anúncio de que essas 85 cidades vão permanecer por mais uma semana na fase 2 do plano. Então elas não avançaram na semana passada, não avançaram essa semana, na verdade não vão avançar a semana que vem. E na próxima semana vai ser feita uma reavaliação desses números. Então discussões têm sido feitas também com os prefeitos desses municípios, vai se reavaliar todos esses números para ver se há uma possibilidade de uma reabertura na outra semana.